Paz e recordes, melhor que tá tendo Almas, almas, e no beat, né vida? E não dá nada Kevin deixou o legado, nós de placa pedrada Moleque era sorridente, enquanto a quebrada Hoje se encontra no céu, tá com vários quebrada Pode pactar com os anjos, tá muito agalhado Mais uma estrela no céu que virou diamante E aqui na terra lágrimas caem Eu tenho um sonho de vencer na vida Vou fazer virar fatos reais Mas estranho virou diamante E aqui na terra lágrimas caem Eu tenho um sonho de vencer na vida E fazer virar fatos reais E não dá nada Kevin deixou o legado, nós de placa pedrada Moleque era sorridente, enquanto a quebrada Hoje se encontra no céu, tá com vários quebrada E não dá nada Kevin deixou o legado, nós de placa pedrada Moleque era sorridente, enquanto a quebrada Hoje se encontra no céu, tá com vários quebrada No meu rosto Desfilando de camarão É que tudo mudou Mas aí, esse beat do maci Só cantar talento E não dá nada É que os menor brotou assim Moleque era sorridente, enquanto a quebrada Hoje se encontra no céu, tá com vários quebrada E não dá nada Kevin deixou o legado, nós de placa pedrada Moleque era sorridente, enquanto a quebrada Hoje se encontra no céu, tá com vários quebrada Da noite, da noite, da noite, da noite, da noite Da noite, da noite, da noite, da noite, da noite Eu aprendi Sou o que é a PP da VS Quer quem aí, então esquece Trava longe de troia, hoje dá mais pra Fênix Me encantou a quebrada, a noite, da noite Foi isso, chefe, né? Mas já fui, rala é vilão Joga pra lá, joga, joga, joga pra lá, cruzou de praio Doutora, vai radiar Que bebida é essa Que só pulei na piscina E ralei com tantos diamantes Parece um sonho Muito obrigado, minha rainha Coração, gato Já fui trocante No meu fô E de pião na Zaque Norte Com uma doutora loira Oh, vivência boa Música, money, mafo, mulher A semana toda 4M boa Que vem nessa porra E a guerra começou E o menino foi justo a quebrada Trouxe esperança pra menorzada Motivo de superação Os menino bom que tá nesse som E não no plantão E não no plantão É inspiração Pra várias gerações Tu eterno meu bom Eterno meu bom E não dá nada Kevin deixou legado Nós de placa pedrada Moleque era sorridente Enquanto a quebrada Hoje se encontra no céu Tá com vários quebrada E não dá nada Kevin deixou legado Nós de placa pedrada Moleque era sorridente Enquanto a quebrada Hoje se encontra no céu Tá com vários quebrada Imagina o menorzinho lá na piqueira Arriscando minha vida Atrás de um cifrão Lembrar, lembrança De lá da infância Ah, ah, ah Vinte e vinte e três Você é o momento Vários lançamentos Vem a recordar Olha, tô aqui pra resolver Mais problemas Entre versos e canções Se envolver com o maluqueiro Quem comenta droga Deixa o elo forte Baby, você quer fumar banal? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ela tô aqui pra resolver Mais problemas Entre versos e canções Se envolver com o maluqueiro Quem comenta droga Deixa o elo forte Baby, você quer fumar banal? Ah, ah, ah Ah, ah, ah E não dá nada Kevin deixou legado Nós de placa pedrada Moleque era sorridente Enquanto a quebrada Hoje se encontra no céu Tá com vários quebrada E não dá nada Kevin deixou legado Nós de placa pedrada Moleque era sorridente Enquanto a quebrada Hoje se encontra no céu Tá com vários quebrada Passa os recordes Melhor que tá tendo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau